e fala tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você leonardo seja bem vindo ao nosso canal deixa o like se inscreva no canal galera é o seguinte ó preste atenção que hoje esse vídeo vai dar bom certo você pode ganhar dinheiro aqui através desse vídeo beleza ó uma coisa bastante importante lembrando que a bitmark tá patrocinando nosso canal beleza então esse aqui é o vídeo do sorteio nosso canal certa é a bitmark tá dando 50 dólares para os inscritos aqui no canal beleza no final do vídeo explicar aqui sobre esse sorteio tá bom mas eu expliquei também nesse desse vídeo aqui ó também se vir aqui expliquei sobre o sorteio então não sabe o vídeo vou dar mais uma explicação vamos lá galera é o seguinte ó preste atenção eu já tava aqui a segunda vez que eu faço esse vídeo aqui vamos lá ó galera esse esse jogo aqui ó me m m e r espaço m vai dar muito bom beleza esse jogo que tá sendo muito repado galera tá falando demais sobre esse jogo esse jogo aqui tem um lançamento dia 31 desse mês se a 30 de janeiro vai dar bom vai ser lançado esse jogo então espero que você galera jogue certo porque esse jogo que vai dar bom demais você é doido velho ó galera tá falando que esse jogo jogo aqui vai dar muito bom caraca esse jogo aqui tá tá foda demais galera o seguinte ó quem quiser participar aqui do pré-registro fica à vontade se eu colocar o seu e-mail aqui ó e pode colocar vários e-mails aqui é bom que você vai poder ter mais chance de ganhar aqui ó essa recompensa beleza aí vai fazendo aqui é vai ser lançado dia 31 uma terça-feira desse mês o mês mês um a moeda principal é o jogo da dragon tá bom e se você quiser eu posso tá fazendo mais ou menos uns três vai ser mais ou menos uns três vídeos só explicando esse jogo se você quiser daqui para até lá eu vou fazer uns vídeos aqui se é só explicando então para você que quer que eu faço o vídeo deixa nos comentários aqui ó que eu vou explicar passo a passo que vai acontecer jogo a jogabilidade tá tudo mais beleza deixa nos comentários se você tiver pelo menos uns 10 comentários aí eu falo eu falo aí um faz três vídeos só explicando esse jogo beleza galera vai ter aqui um airdrop zinho que quiser participar que esse airdrop aqui faltam 17 dias tá bom você vai poder ganhar de ó o primeiro prêmio aqui são três dragon certo que a moeda principal dele e o segundo prêmio aqui ó quem for qualificado vai ganhar aqui um drago beleza galera faz o pré-registro vídeo muito simples visitar a página tal e aqui ó a carteira da pei beleza essa qual é carteira essa leo qual carteira é essa essa carteira aqui beleza vou deixar todos os links aí para você quiser participar nos comentários tá bom então galera é isso aí é tem referência claro tem aqui referência quem quiser participar fica à vontade e voltando para cá cadê assim bitmark galera bitmark tá patrocinando nosso canal vou soltar mais uma um sorteio aqui certo mas esse aqui sorteio diretamente da exchange mas aqui ó se você vir aqui ó na no no twitter bitmark tem um sorteio aqui bem legal e bem fácil também bem fácil é sorteio aqui ó você vai clicar cá o sorteio é o seguinte o sorteio é cadê assim 50 pessoas vão tá concorrendo a ganhar 500 o sdt beleza e aqui é o seguinte você vai fazer as minicotarefas aqui né retwittar tu e tal não sei o que seguir a bitmark tá bom você vai fazer isso aqui e aí você vai vir aqui ó preste atenção só vem aqui colocar seu id da bitmark ele vai ensinar aqui onde aqui você onde você vai encontrar coloca o seu twitter aqui e aqui as perguntas são muito simples muito fácil você é doido ó vai vale mais mais ou menos uns três minutos você faz isso aqui ó quais o canais de mídia social você está mais ativo nas redes na rede de notícias da promoção da bitmark aí você bota aqui facebook twitter é o youtube pode colocar twitter beleza aqui ó quais os seguintes conteúdos atuais de mídia social da bitmark mas mais lhes interessa aí você vai botar aqui marca aqui muito fácil são muito fácil e aqui você vai compartilhar sua sugestão sobre mídia por exemplo você vai botar aqui ó a por exemplo eu botaria seguinte colocaria mais relevância no youtube ou por exemplo colocaria mais anúncios no youtube ou senão não buscaria mais patrocinadores no youtube ou fazer faria mais eventos de de airdrop tipo assim botasse uma coisa relevante para ajudar neles aqui na não compartilhamento para conseguir mais e mais registro mais e mais clientes certo que registrasse na bitmark tipo assim entendeu então botaria sua resposta aqui sua opinião e enviar muito fácil você já estaria participando aqui desse sorteio de 150 pessoas aqui lembrando 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 que a concorrência aqui ó de acordo com aqui só tem 17710 então concorrência tá fraca ainda beleza então vale a pena você participar é deixa eu ver mais um aqui assim pronto já falei todos os airdrops né falar sobre aqui nosso airdrop aqui no canal galera é o seguinte o airdrop no canal aqui a bitmark tá patrocinando você vai tá ganhando aqui ó 100 pessoas 100 pessoas vão tá ganhando aqui ó 50 dólares mais um nft beleza de 10 dólares a 40 dólares beleza o que é que tem que fazer léo muito fácil tá vendo esse link de referência aqui você vai clicar nesse link de referência se você não tiver conta faça sua conta na bitmark a léo já tem um conta então faça a conta de segundos da sua mãe do seu pai faz uma conta do seu pai com o nome do seu pai faz uma conta com o nome da sua irmã da sua namorada brother procura um novo roteador aí certo não faça duas contas do mesmo roteador procura um roteador diferente da sua casa sua namorada da casa dos seus pais a casa para fazer essa conta aqui beleza pronto se registrou beleza faça o cara precisa ser tá bom muito fácil e outra coisa muito importante para você ganhar esse mais ou menos vai estar ganhando aqui em 70 a 60 dólares beleza ó você vai colocar aqui ó a depositar 50 o sdt quando você depositar 50 sdt você tem que negociar tá bom você vai negociar por bnb ou você vai negociar por Bitcoin vai comprar Bitcoin beleza quando terminar essa campanha você pode retirar os 50 dólares que você colocou tá bom e você e vão ser 100 pessoas aqui no canal só o canal aqui para tá participando só a galera do canal tá participando beleza então sem pessoas aqui no canal vou tá ganhando aqui esse 50 o sdt beleza muito fácil muito simples faça isso aí ó sem pessoas não tá ganhando aí você vai tirar os mais ou menos uns 70 dólares mas o seu o seu investimento né que o seu que você colocou levando que você depois de terminar a campanha você pode tirar os 50 sdt ou o que você converter beleza mas você tem que negociar a partir acima de 50 sdt para você tá concorrendo tá bom então é isso aí então no caso aqui ó você vai estar concorrendo a falar para ser um dos centros então manda brasa galera isso aí quem quiser participar fica à vontade faltam uns sete dias então vamos lá e outra coisa bastante importante é deixa eu ver aqui cadê acho que tem mais uma coisa importante a ouvir tem um vídeo ensinando aqui aqui certo e eu tenho outro vídeo aqui ensinando já fiz já dois vídeos sobre o sorteio não quero ver se alguém vai participar e quero ver se alguém vai fazer passo a passo aqui para ser contemplada pelo amor de Deus são 50 dólares só você pegar se se você tiver 50 dona exchange da base envia para bitmart e lá você como é converte lá em outra que tomada e deixa lá estancado tem que negociar 50 sdt beleza galera esse aí tamo junto Italiara só com esse o que você tem que ver se valeu é e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí